Olá investidor, seja bem vindo a mais um vídeo. Desta vez vamos tratar sobre os preços teto para as ações da Isacetep, empresa de transmissão de energia elétrica, que também é conhecida como transmissão ou transmissora paulista, ou simplesmente TRPL, que é o código das suas ações. Bom, o que é o preço teto que eu vou trazer nesse vídeo aqui? É o máximo que aceitaremos pagar para receber uma quantidade mínima de dividendos em relação ao dinheiro que estamos investindo. Ou seja, se você quer receber da empresa pelo menos 6% de dividendos ao ano em relação ao capital, ao dinheiro que você está investindo nela agora, então você teria que respeitar o preço teto de 6% e comprar as ações dessa empresa apenas quando estivesse abaixo desse 6%. É claro que, para escolher quais empresas que você vai investir, precisa ser feita toda uma análise prévia para termos uma noção melhor. E depois, assim de ter feito toda essa análise e seleção, aí você parte para os preços teto, com base nos dividendos, se o seu foco for dividendos, ou você pode utilizar preços teto com outras métricas. Mas, normalmente, quem é focado em dividendos utiliza algum cálculo parecido com esse aqui. Essa quantidade de dividendos pode ser estimada a partir do histórico de distribuições ou através da projeção dos analistas. O que é essa quantidade de dividendos que está sendo dita ali? É, basicamente, os dividendos que foram utilizados para se criar esses preços teto. Nós temos dois preços teto principais, cujo um é com base no histórico de dividendos distribuídos pela empresa. Eu, normalmente, pego uma média dos últimos 6 anos. E também o preço teto projetivo, que é com base no que os analistas estão projetando que aquela empresa irá pagar. Eu vou trazer os dois aqui nesse vídeo. Nada nesse vídeo é uma recomendação de investimentos. Eu não tenho as certificações necessárias para poder fazer a recomendação. Portanto, estou juntando informações de diferentes fontes confiáveis, mastigando elas e entregando já o resultado para vocês, mas sem fazer a recomendação de fato. Pois bem, o preço teto histórico. A média de dividendos dos últimos 6 anos da Atenos Missão Paulista ficou em R$ 2,20. Portanto, se você quer receber pelo menos 4% de dividendos dessa empresa ao ano, você aceitaria pagar até R$ 55. Se quer receber 6%, R$ 36,66. E se você quer receber 8%, seria R$ 27,50. O cálculo para chegar nesses preços teto é simples. Por exemplo, para chegar no de 6%, seria pegar os R$ 2,20 e dividir por 0,06, que é o equivalente a 6%. Aí o resultado é o preço teto. Os analistas estão projetando para o ano de 2024 o total de uma distribuição de R$ 1,99 de dividendos por cada ação. Então, com base nisso, nós poderíamos criar os nossos preços teto também a partir disso. O preço teto de 4% seria R$ 49,75. O de 6% seria R$ 33,16. E o de 8% de R$ 24,87. Mas o que acontece? Às vezes o preço teto histórico é muito otimista ou muito pessimista. E o preço teto projetivo dos analistas pode também ter essas variações de humor, mas acabam sendo um pouco mais ajustados para o momento da empresa no atual momento. No momento atual agora. Então, o que eu gosto sempre de fazer? Uma média entre esses dois tipos de preço teto. Para não precisar escolher entre o histórico ou a projeção dos analistas para o momento atual da empresa. Assim, eu considero os dois e dou um peso igual para os dois no meu cálculo do meu preço teto. Então, eu já fiz essa média entre eles e o resultado foi esse. Para receber 4% ao ano, terei que comprar abaixo de R$ 52,37. Para receber pelo menos 6%, R$ 34,92. E para receber 8%, R$ 26,19. Já que é uma empresa de um setor mais seguro, mais PAN, que possui uma previsibilidade maior no seu fluxo de caixa futuro. E é uma empresa que historicamente pagou dividendos altos, porque distribuiu uma parcela muito grande dos seus lucros. Eu acabo exigindo o preço teto de 8% para esse perfil de empresa. Ou seja, no momento em que as ações TRPL4 estiverem abaixo dos R$ 26,19, eu particularmente vou estar interessado em comprar as ações dessa empresa. Porque acredito que para os próximos anos, ela vai me render pelo menos 8% de dividendos ao ano. Ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se sim, eu peço que você deixe o like e se inscreva aqui no canal. Que eu irei trazer vários outros vídeos de preços teto de várias outras empresas. Em especial, focadas em boas pagadoras de dividendos dos setores BEST. Bancos, energia elétrica, saneamento básico, seguros e telecomunicações. São a minha prioridade aqui para o canal. E futuramente eu irei abrir para algumas exceções de outras empresas fora desses setores também. Mas sempre focando nas boas pagadoras de dividendos. Até porque senão, esse modelo aqui de preço teto não faria muito sentido se a empresa não pagasse dividendos, não é? Bom, até o próximo vídeo. Tchau!